Fala galera! Aqui é o Nathan do canal Quer Saber? Você conhece muitas datas comemorativas, como o dia dos pais, o dia das mães, o dia dos avós, mas existem outras que provavelmente você nunca ouviu falar. Nesse vídeo você vai conhecer 6 delas. Assista até o final, está imperdível! Mas antes, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho, deixa o like caso você não tenha deixado e não se esqueça de compartilhar um vídeo com todo mundo. Mas chega de conversa aí, vamos para o vídeo! No dia 3 de maio, no planeta inteiro, é comemorado o Dia Internacional do Sol. Essa data foi criada pela ONU em parceria com a NASA para a valorização da estrela e mostrar como ela é importante para todas as espécies de seres vivos da Terra. 2. Sabia que no dia 26 de agosto é comemorado em várias partes do mundo o Dia Internacional do Cachorro? Antigamente era apenas comemorado nos Estados Unidos, mas depois de um tempo passou a ser comemorado em várias partes do mundo para conscientizar as pessoas sobre os maus-tratos desses animais e também a promover a adoção de cães. Se você é igual a mim e gosta de um cafezinho, vai gostar de saber que hoje, dia 1º de outubro, é comemorado o Dia Internacional do Café. Essa data foi criada pela OIC, a Organização Internacional do Café. Sim, isso existe mesmo. Ela foi criada para homenagear esta bebida, que é a segunda mais consumida do mundo, perdendo apenas para a água. 4. No dia 20 de janeiro é comemorada aqui no Brasil o Dia Nacional do Fusca. Exatamente. A Volkswagen Brasil criou essa data para homenagear o dia em que esse modelo começou a ser produzido aqui no país. Dia 20 de janeiro de 1959. O Fusca foi o carro mais vendido do mundo e foi líder de vendas por mais de 24 anos. Você gosta de sorvete? Sim, sim. Vai gostar de saber que no dia 23 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Sorvete. Ele foi criado em 2002, pela Associação Brasileira de Sorvetes. Marca o fim do inverno e o início da primavera. Para finalizar, vamos falar sobre o dia 10 de julho, que é para comemorar o dia de uma comida italiana, chamada em todo o mundo, a pizza. Em 1985, ocorreu o produto estadual para eleger as 10 melhores receitas de pizza. Isso fez tanto sucesso que na fina competição foi decretada que naquele dia ele é o dia que homenagearia essa comida tão amada por os seres humanos. Bom, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fique atento porque na próxima semana teremos vídeo novo bíblico. Não perca! E não se esqueça de seguir o nosso Instagram arroba quer saber 65 se inscrever no canal e fazer tudo aquilo que a gente fala no início. Deus te abençoe e tchau!